Vem aí a tecnologia que poderia acabar definitivamente com os smartphones, coisa de ex-funcionários da Apple. É um broche. Vou mostrar aqui para você e aí você avalia se você consegue ou não, a essas alturas do campeonato, imaginar um mundo sem telefone celular. Difícil, né? O plantão do meteoro informando aqui que começam em breve as vendas do, atenção, AIPIN. É o broche de inteligência artificial. A empresa responsável se chama UMaine. Essa é a grande informação, a grande novidade no mundo da tecnologia nesse novembro. Vamos dar uma olhada em como funciona o produto e aí na sequência vamos ler para entender o contexto, exatamente o que é e aí você vai formando a sua opinião aí. Você consegue imaginar um mundo sem telefone celular? Difícil. Mas também o celular não caiu da árvore, né? Foi inventado. E aí ser inventado pode ser esquecido também. Vamos lá, cadê? Esse é o comercial dos caras, tá? Começa ali perguntando se a vida não é sobre aquilo que experienciamos, sobre aquilo que cheiramos. Específico, né? Aí ela aperta ali o pin, o broche. Posso comer? Sim, não sei o que, não sei o que lá. Tem pouco açúcar. Ah, ali ele usou como intérprete, como tradutor. Pediu uma foto da criança. Ligou uma musiquinha. Adolescente ligou uma musiquinha andando ali no seu skate. Aí essa jovem senhora pediu dicas do que fazer nos arredores. Agora a gente aprendeu que ele também tem um projetor para mostrar as informações visualmente na sua mão. Agora o comercial aí, bem no estilo do texto publicitário, né? Pergunta o que aconteceria se... Como é que é? Recobrarmos nossos sentidos? Como é que é a poesia aí, rapaz? Danice. Aí, pediu para mandar uma mensaginha do zap, tá bom? Humane. E se a vida fosse humane? E se a vida tivesse o nome da minha mega empresa de tecnologia? Tá aí. Publicidade, né, gente? Mas dá para dar uma ideia. Vamos para o jornalismo? Vamos para o jornalismo? Melhor, né? Vamos do quê? Vamos de Bloomberg. Vamos começar pelos gringos. Na sequência, eu separei para a gente aqui também um O Globo. Beleza? Mas vamos começar assistindo a Bloomberg. E depois a gente lê aqui o nosso noticiário nacional. Estamos lá com a Bloomberg na tela para falar para a gente aí sobre o AIPIN da Humane. A repórter ou a entrevistadora, né? Ela já começa ali cravando. Cravando a substituição do smartphone. Vamos ver. No meio ali, ó, está a CEO da Humane. A Bethany. Bethânia. Muito obrigada por ter me convidado. É muito bom estar aqui hoje em um momento muito grande para nós. Nós estamos construindo há muito tempo e, realmente, a visão sempre foi de construir o primeiro computador pessoal que permite você tomar AI com você em todos os lugares. E essa é realmente a visão que nós tivemos desde o dia 1. Muito bem. Depois de agradecer o fato de poder estar ali na Bloomberg, etc. e tal, a Bethânia conta para a gente que o produto dela é o primeiro computador portátil com o qual você interage apenas através da inteligência artificial. É por aí? People have been so excited to see what you're going to provide largely because you've got some big backers you've got already $230 million raised Aí, ó, levantou R$230 milhões. Nossa, o pessoal do Shark Tank lá baba ouvindo isso, hein? R$230 milhões. Tá. Saiu da Apple. Came out of Apple, of course, key to their product development. Everyone waiting with bated breath. Ultimately, how do you think that this will be demanded for when it's the first of its kind, but there will be competition? We already understand that, Sam Altman, one of your key investors, is looking at building a wearable with none other than Johnny Ive. Yeah, I think it's incredible that we're at this moment where we are really seeing the fact that we're at the beginning of a new age of compute. I think it's incredible that there's a lot of excitement around the space and we've been building this vision since 2018. Bom, o papo continua ali, né? Vendendo a coisa como revolucionária, uma nova era para computação e o projeto está na roda aí desde 2018. Tá aí a Bloomberg, maravilha. Seguimos aqui com mais informação sobre o nosso AI Pen e conforme o prometido, a gente vai agora para o jornal O Globo, que na verdade, né, cara, está republicando o New York Times. Opa, falhei aqui, gente. Um instantinho e estará na tela. Cadê as informações do O Globo? Olha lá, ó. É assim que está sendo noticiado em tudo quanto é lugar, tá? O fim do smartphone conheça o AI Pen, o Gadget, que pode ser preso à roupa e que usa inteligência artificial para fazer ligações e tirar fotos. Tá bom. Dentro de um antigo estábulo para cavalos, no bairro... Como é? Soma? Em São Francisco, uma onda de sons suaves emergiu de pequenos dispositivos que piscam presos do peito dos funcionários de uma startup chamada Humane. Tá. O New York Times começa com o que no jornalismo a gente chama de nariz de cera, né? Que é aquela enfeitada no início da matéria, entendeu? E aí as informações só vêm aqui para frente. O que interessa aqui? Isso a gente já viu, né? 240 milhões em financiamento para um casal que saiu da Apple. Aí outro número importante, ó. São 25 patentes em cima daquele aparelhinho ali, né? Um ritmo constante de entusiasmo e parcerias com as principais empresas de tecnologia. Aqui, ó. Aqui fica importante. Então, um casal que sai da Apple tem agora OpenAI, OpenAI, Microsoft e Salesforce. A OpenAI é a do ChatGPT. Então, assim, passa alguma credibilidade os planos aqui da nossa Betânia. Será que vai rolar? Será que a gente vai ter a tecnologia do smartphone substituída por alguma outra coisa? Deu para entender aqui que é meio que uma troca, né? Você perde a comodidade da tela, né? Você perde as informações visuais ali, bem estabelecidas diante dos seus olhos e ganha a possibilidade de ter um assistente, um assistente virtual funcionando ali através daquela inteligência artificial que substituiria a necessidade dessa tela, né? Manda uma mensagem no WhatsApp lá para fulano, para Beltrano, enfim. Algumas pessoas estão céticas, né? Outras estão muito entusiasmadas. Por quê? Porque tem 240 milhões na jogada, porque tem um casal que trabalhou no desenvolvimento de novas tecnologias para a Apple e você tem todas aquelas empresas juntas, né? A conferir. As vendas para esse troço se iniciam agora no dia 16. E a última informação que você vai querer é o preço. É ou não é? Vamos voltar para o Globo. É isso que você quer saber. Tenho certeza. É ou não é? Olha lá. Aí o Mane, olha lá. Começará a enviar os AI pins no ano que vem. Então você compra agora e só pode usar no ano que vem. Com vendas nos Estados Unidos a partir do dia 16 agora. Eles virão em três cores. Eclipse, Equinox e Lunar. Não faço a menor ideia. Que cor é cor Eclipse? Que cor é cor Equinox? Não sei. As startups esperam vender cerca de 100 mil pins. Vão custar 699 dólares. Dá 3.440. E exigirão uma assinatura mensal de 24 dólares no primeiro ano. A Apple vendeu 381 mil iPods no ano seguinte ao seu lançamento em 2001. Então isso aqui é para dar alguma perspectiva no número de vendas. E aí os problemas na sequência do preço. Para que a startup seja bem sucedida, as pessoas têm que, um, aprender a usar um novo sistema operacional, uma nova interface, tudinho do zero, chama Cosmos a parada. E também precisa obter novos números de telefone para o dispositivo. O PIN vem com o seu próprio plano sem fio. Tá aí. Resta saber. É uma curiosidade ou é uma revolução? O tempo dirá. Valeu! Valeu!